Abandonado pela minha mãe Era só eu e o meu pai Isso era tudo o que eu tinha Mas quem diria que eu podia perder mais Meu pai desafiava a morte todo santo dia E o preço mais caro ele pagou Pagou o único preço que era possível, sua vida E Johnny Blaze novamente sozinho ficou E aquilo mexeu comigo, tramas em meu coração Sem meu pai era só eu sozinho com a solidão Medo de mortos me perseguem, mais uma nova família Será que meu coração esquece, minha tristeza acabaria? Conhecendo o Rotecene, esse é meu grande amor E tava tudo bem, tava passando a dor Mas eu me vejo na mesma situação daquele dia Contra alguém que eu amo, se vê entre a morte e a vida Meu pai adotivo descobriu um câncer E de novo, outro alguém vou perder Será tudo igual a antes? Não se algo eu puder fazer Nos meus olhos Esse é o banco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora o motoqueiro está perto Mostro de fogo do pneu Que vai te levar pro inferno Correntes na minha mão, preparadas pra caçar E se eu te achucupado, então eu vou te julgar Tá na hora de purificar uma alma Com, 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 banco do motor Motorqueiro fantasma Se eu não fizer nada Eu perderei quem eu amo Em troca te dou minha alma Pra que tu entre demônio e humano Então faça tudo o que quiser Mas cure o seu câncer Pegue tudo o que quiser Mas por favor não deixe ele morrer E quem diria que meu pai já estava curador Mas ainda queria se arriscar Dizendo meus dias estão contados Você não precisa mais bular É um risco inútil que não deve passar Pai, você precisa me prometer Que esse recorde não quer mais quebrar Pai, não salte, senão tudo será em vão Do jeito que eu previvendo o seu corpo no chão Você me enganou O meu pai está morto É claro que eu não enganei O contato era só curar Então perdi por nada Não leve minha alma Contrato feito e eu vim cobrar Perder é eu que sou Não, eu não vou deixar Chamas do inferno calar Comigo você vai ficar Garotinha esperta Mas o corpo dele está ali O espírito da vingança O sofrimento de ele Meu pai se reina contra nós Queima ruas e estouras Dizem ter visto por aí O motoqueiro fantasma A vingança que tem vim Emana o calor do inferno Em meus olhos ver ao fim Então não me queira por perto Barulho de corrente E o ronco do motor Prepara a porra toda O motoqueiro chegou Esse é o ronco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora O motoqueiro está perto Astro de fogo do pneu Que vai te levar pro inferno Correntes na minha mão Preparadas pra caçar E se eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar minha alma Gol, gol, gol Ronco do motor Motoqueiro fantasma